Olha, pra mim o gol é a identificação do jogador com a torcida, né? No momento em que você faz o gol, você corre pra comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então você consegue jogar toda a tua energia e receber ao mesmo tempo a energia muito grande do torcedor.